Música O ciclismo é um esporte como qualquer um, né? E eu vejo no ciclismo um diferencial a mais, que é justamente essa possibilidade, certo? De te levar a lugares inexplorados, né? Haja vista onde nós estamos, não é verdade? Como é que nós viríamos aqui se não fosse pela bicicleta, não é verdade? Talvez um trekking, né? Possivelmente. Mas a bicicleta ela te leva a lugares que você mal imagina, né? Então ela tem essa dinâmica. E é um esporte fantástico, certo? É uma academia ao ar livre, né? Uns dizem que até é um plano de saúde. Que você faz. Então, assim, eu pedalo desde criança, sempre tive bicicleta, né? Todos nós, acredito que na infância, tivemos a bicicleta. E agora as pessoas estão, né? Resgatando a bicicleta. Isso é bom, isso é importante. Agora é claro que muita coisa mudou de lá pra cá, né? As bicicletas de antes para as bicicletas de hoje. Os pesos, os equipamentos, os acessórios, os componentes, a tecnologia, muita tecnologia envolvida, né? Hoje em dia a gente tem bicicletas aí criadas, né? Fabricadas em turno do tempo, imagina, materiais de alta qualidade e durabilidade. Então, assim, a bicicleta acredita que ela voltou, né? Na verdade, ela nunca deixou de estar entre nós. Talvez a gente que não tenha tido essa sensibilidade, né? De perceber o quão importante é e gostoso, prazeroso, né? De estar ao lado da bicicleta. Bom, a questão da nutrição, certa, ela é muito subjetiva, né? Claro que a gente parte do princípio de comer bem. E a partir daí, você vai seguindo ali uma regrinha básica, né? Menos é mais. Buscando alimentos mais saudáveis, naturais. A gente que mora no interior, a gente tem uma facilidade, né? Um pouco maior de se encontrar, de ter esses benefícios. Por exemplo, a gente aqui, a gente tem ainda a facilidade de, na volta do seu treino, do seu pedal, passar numa hortinha ali, orgânica ainda, fazer uma feira e levar pra casa, né? Mas também as pessoas que estão na cidade grande, também, com um pouco mais de dificuldade, mais conseguem, né? Eu costumo dizer o seguinte, comer bem não é questão de, é questão de escolha, certo? Porque os enlatados estão aí, assim como os naturais. Então, é questão de escolha. Técnica, ela também, ela advém, certo? A princípio, de uma consciência corporal que você adquire, né? Com o passar do tempo, certo? Você vai desenvolvendo ali as habilidades, né? De pilotagem mesmo. Que o terreno, ele vai te exigir, né? E é treino, né? Treino. Quanto mais você treina, mais você vai ficando melhor. No mountain bike, principalmente, É engraçado isso, porque quanto mais técnica você tem, mais divertido fica o seu rolê, né? Você consegue transpor os obstáculos com mais facilidade. E isso é legal, é motivante. Então, é a consciência corporal. Você tem a consciência corporal, olhar pra frente, né? Ler o terreno, fazer seu desenho, né? Aprender a como frear e tal. E uma coisa importante que as pessoas esquecem, Calibragem do pneu é crucial, né? Numa pilotagem, uma calibragem, ela faz toda a diferença. Uma boa calibragem, a calibragem ideal, né? Bom, cara... Então, bicho, sanitarismo é um câncer, né? Então, assim, o sanitarismo acaba com a gente. O corpo foi feito pra se movimentar. Então, é... Claro que o comodismo também, né? Às vezes... É... Impera nas pessoas e tal. Mas eu digo o seguinte, que... Nada melhor que se movimentar. Comece com uma caminhadinha. A princípio, faça o que você goste, né? Experimente. Vai jogar bola, se for o caso. Saia do sanitarismo, entendeu? Com certeza você vai se encontrar em alguma modalidade. O que é importante é se movimentar, né? Movimentar as articulações, corrente sanguínea. E você vai melhorar a sua qualidade de vida, né? Você vai melhorar o seu entorno, nos seus comportamentos com as pessoas, com a família, com os amigos. Movimentar é preciso. Não, não, não? Tchau.